A tragédia foi assunto de jornais na Espanha. Nesse, a manchete diz que mulher morre depois que Palmeira cai em cima dela, em frente à catedral da cidade. Marlúcia, a filha e o noivo, estavam indo para a igreja quando o acidente aconteceu. No caminho, a copa de uma Palmeira caiu em cheio e bateu nela. Infelizmente, com o impacto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu. A família ficou arrasada. É uma coisa que eu não sei explicar. Não sei direito. Está doendo demais da conta. Demais mesmo. A filha dela, Camille, de apenas 10 anos, foi quem deu a notícia. Chegou a notícia que na hora que socorreu, que tirou ela debaixo da árvore, ela já estava em óbito. O drama é ainda maior. Agora a criança está sozinha na Espanha. O noivo de Marlúcia e amigos estão cuidando dela até a liberação da documentação para o embarque para o Brasil previsto para essa semana. A dificuldade maior é trazer o corpo para ser velado e enterrado aqui. Os custos são altos, cerca de 40 mil reais. E a família não tem dinheiro. E saber que não tem como velar ela, de saber que a Camille está só e está tendo uma força que você desentende. Ela tem 10 anos, mas você não fala que ela tem 10 anos. Ela passa uma força extraordinária para nós aqui. Marlúcia veio ao Brasil em abril desse ano para rever a família e buscar a filha que antes morava com a sobrinha. Voltou para a Espanha recentemente e estava trabalhando na casa do noivo, cuidando do sogro que tem Alzheimer. Agora, a família conta com a solidariedade das pessoas para que esse pesadelo possa chegar ao fim. A gente precisa de ajuda porque a gente não sabe, porque a gente já teve custo de enviar papéis que ficou caro, porque teve que mandar com urgência, que é os papéis do pai dela, de autenticação e tudo. A gente já teve gasto financeiro e assim pegou a gente de surpresa. Marlúcia Souza, de 41 anos, se casaria no final desse mês.